Se você assim como eu já sonhou em ter um carro conversível, conheça o Mini Cooper S Cabrio Pessoal, esse daqui tem o posto de ser o conversível zero quilômetro mais barato do Brasil E também atualmente é o mais vendido Fica no vídeo para conhecer esse carrinho que é sensacional Para você que não conhece a marca Mini, pessoal Hoje ela pertence à BMW, na verdade já há mais de 20 anos E esse modelo aqui que é o Cooper, é o carro atualmente que está há mais tempo em produção São mais de 60 anos no mercado, desde 1959 Ininterruptos ele nunca parou de ser fabricado Porque é um modelo sensacional e eu vou mostrar tudo para vocês E não teve erro, pessoal, visto todo o sucesso desse carinha A BMW foi lá e já há mais de 20 anos comprou a marca Já tivemos 3 gerações de Mini Cooper idealizados, produzidos pela BMW Ou seja, o ponto que eu quero chegar para quem não conhece a marca Essa foi uma breve introdução para falar que isso daqui é um BMW Ele só não tem o símbolo ali, porque a Mini tem uma identidade visual própria Um estilo que é a essência da marca Então a gente tem um BMW, que na minha opinião é bem mais estiloso Esse é o Mini Cooper E são algumas carrocerias, temos esse carinha que é o Cooper e o Cooper Cabrio Nem todo é esportivo, esse aqui é um S Também tem modelo aspirado, tem modelo perua, que é o Clubman E modelo aí, quatro portas, o Countryman E tem até um esportivo bem diferenciado, tem cupê, tem holdster, tem vários aí Esse daqui, na minha opinião, é o mais legal deles E o legal é que esse é um 2013 Essa geração começou em 2007 e se encerrou em 2013 Mas é ideal que você compre uma a partir de setembro de 2011 Já modelo 12 ou 13, que é o motor N18, que é o motor atualizado Que corrigiu muitos erros do motor anterior, que é a de Peugeot Esse aqui, a BMW colocou o dedinho ali e resolveu tudo Ficou um motor consagrado, econômico, potente E que não dá muita manutenção, tá pessoal? E o legal do 2013 é que quando eles mudaram o motor Ainda ficou a bomba de combustível dando dor de cabeça O 2013, que é esse, já tem essa bomba aí atualizada Então é um carrinho pra você não ter dor de cabeça, tá? É o que eu costumo dizer, esse carro, pessoal Dá pra você usar como qualquer carro da loja Isso aqui não é só um brinquedo não, tá? Não é só pra final de semana Você pode usar sossegado no dia a dia Eu já usei e posso provar pra vocês que vale muito a pena Sem dúvidas, o mais legal é o peso potência Esse carinha aqui pesa menos que um Uno Mili Menos não, mais ou menos igual ali Um Uno Mili tem 184 cavalos de potência com motor turbo E ele é um turbo de duplação, tá? É um turbo que se aciona duas vezes durante a marcha ali Ele funciona como um biturbo tecnologia aí Twin Tubo Power da BMW Então esse carinha anda muito, pessoal Anda muito Se você não tá acostumado com carro esportivo Tu fica assustado com a potência que ele tem E se você andar sossegado, andar normal O consumo é baixíssimo, tá? Ele é um carro muito leve, um carro gasolina Então ele é extremamente eficiente Roda de liga leve, aro 17 Pneus Ram Flat, tá, pessoal? Conjunto óptico completamente xenon Ele inclusive tem lavador Farol de neblina lá atrás Lanterna de LED O scoop é funcional Isso aqui realmente é uma tomada de ar pro motor E aqui na frente temos essa entradinha de ar Que na versão mais esportiva, inclusive É um duto pra resfriamento do freio, tá? Aqui ele é só estético mesmo Inclusive Essa latinha aqui E o capô É em alumínio Por isso que esse carro é tão leve E quando o assunto é acabamento Ele mata a pau Pessoal, é impossível, tá? É um desafio encontrar um carro mais seguro do que esse Mais completo do que esse E mais forte do que esse Pelo mesmo preço Tá falando em acabamento A porta é inteira em soft touch Tem LED, você pode escolher a cor Sistema de som assinado Esse aqui é pela Hi-Fi Também tem modelos assinados pela Harman Kardon Que é melhor ainda A soleira personalizada Cooper S O banco em couro legítimo, tá? Tanto na frente quanto atrás Temos detalhes aí Nesse fino material Pedaleiras em assinox Volante em couro E o painel que é bem bacana A chave do Mini é bem legal também Ela é presencial Mas você tem que enfiar ela aqui no alojamento Pra poder dar partida pelo veículo No botão ali que também Mexe com o start stop, tá? Temos aqui o Contagiros e computador de bordo Também velocímetro digital E aqui no meio o velocímetro convencional Tá? Na versão top Temos aqui uma multimídia E o velocímetro Fica só como um arinho, tá? Só que vale lembrar Que nesse ano O Mini Cooper conversível Era a versão única Então todos são assim É muito bacana O porta-luvas, tá? Esse aqui é o convencional Mas também tem o segundo Porta-luvas A partir do momento Que você aperta O acabamento Ele aparece, tá? Tudo em soft touch Volante em couro Ele tem bluetooth Mas não toca música Só pra ligação Tá? Tanto que eu uso Um adaptadorzinho bluetooth Uma coisa legal O ar-condicionado Ele tem o símbolo Da marca Mini O mesmo formato O som é sensacional É um carro top, tá? Temos aqui no meio Esse apoiador de braço E uma coisa bem interessante Ele abre até aqui Depois você força ele pra baixo Ele tem mais uma abertura Aqui na época Vinha um aparelho Que você podia colocar Chamava BMW Sync Pra você conectar O seu celular com o carro Tá colocando ele aqui Era só pra iPhone 4 e 4S Hoje em dia já não existe mais Só que é uma curiosidade Bem bacana, tá? O pomo do câmbio Com a escritura S O acabamento é de primeiro Inclusive aqui no teto Onde você tem os comandos Todos em assinox Inspirados Em aviões Caça Você pode trocar A cor do interior Do LED Vamos na partida Nessa máquina E fazer o mais legal Subir a capota Tá, pessoal? Pisando no freio chave No alojamento E Vale lembrar Que esse carro Já tem ronco esportivo De fábrica E o teto funciona O seguinte, tá? Só segurar apertado Que ocorre o acionamento São duas fases, né? Primeiro ele fecha Ou abre, né? E temos aqui o teto solar Bacana, né? Não entra vento Não entra frio A secagem é rápida Então pode tomar chuva Tranquilamente E... É sensacional Outra coisa que eu acho bem bacana É que o vidro traseiro também abre E é um botão só Pra abrir os dois lados, tá? Se tiver com frio Mas quiser ouvir o ronco do motor Deixa essa janelinha aberta Que você tá bem servido E o visual é esse, tá? A capota dele é de lona Ele fica assim Fechado Inclusive não tem moldura, tá? A porta Bem bacana, né? Lanterna de LED E a traseira desse carro É muito bonita O porta-malas também É bem legal, tá? Ele abre pra baixo Igual caminhonete E essa unidade aqui Tem capa Original da Mini É um acessório Que é uma fortuna E temos o kit médico também, né? Porque esse carro Como ele é importado Ele possui o kit médico, tá? É legal também Uma curiosidade De carro importado A maioria, né? Quando vem dos Estados Unidos Do México Ele não tem a seta Alaranjada atrás Quem pisca é a luz de freio Por isso é tudo vermelho aqui E assim é que ele fica Com os vidros abaixados E capota erguida, tá? Fica igual Aqueles muscle car americano, né? Bem bacana Sem coluna, né? Legal Do interior do Mini Cooper A seta ela não trava Um clique Ela fica Dá três piscadas Completo Ela fica até Você voltar Tá? É bem bacana Fica aqui Marcador de combustível Desembaçador Mas nas versões tops O desembaçador é térmico É igual o traseiro, né? O para-brisa Fica umas cobrinhas Você aciona Por esse botão aqui E aqui é um alto-falante Harman Kardon Na versão top Junto com aqui também Tá? Sensacional Se tivesse vindo um top Para o Brasil No modelo conversível Era meu Tudo aqui tem Identidade visual mini, né? Tudo é redondinho Inclusive o desenho Até os quatro portas Tem esse desenho aqui, né? Sendo metade na dianteira E metade na traseira, né? Bem bacana Controle de som No volante O carro é bem novinho Bem legal O extintor fica ali Tudo extremamente Bem acabado, né? O que eu gosto muito São os botões Estilo aviação E aqui atrás O espaço Para falar a verdade Não é tão ruim, não Ele cabe duas pessoas Eu acho Bem inclinado Para as costas Mas para a perna Eu que tenho 1,73 3,72 Fico sossegado O legal desse carrinho É o som É que eu não posso Colocar aqui Porque senão O YouTube corta A monetização Do vídeo, né? Escapamento Duplo Em a Sinox Pneus novos Runflat A roda é muito bonita E como o Mini Cabrio Ele é a versão única No convencional Essa roda aqui é opcional No Cabrio Ele vende série, tá? Sensacional Novo como novo No padrão Rodrigo Automóveis É bem bacana Que esse carro Tem muito acessório, né? A marca Mini Ela é originária Do Reino Unido Então tem como Tem aquelas capinhas Com a bandeira Para colocar E a versão mais nova A bandeira vem Em cinza Aqui no teto Eu acho bem bacana E também tem o pessoal Que customiza Essa geração aqui E para finalizar o vídeo Pessoal Padrão Rodrigo Automóveis Mais novo do Brasil Nunca foi Stage 1 Stage 2 Nunca foi chipado Escapamento Completamente original Pintura Original O carro não tem detalhes Baixa Quilometragem Histórico Completa E revisado Aqui com a gente Vale lembrar Que os pneus São Runflat São novos O carro nunca colocou Nem Sufilme É novo mesmo Carro de uso meu Comprei para mim Comprei para divertir Não só para o nosso estoque Então está daquele jeito Zero Polimento técnico Feito Proteção de pintura Valor Tabela FIP 121 mil reais Lumínico Pérez Cabrio Mais novo do Brasil